De acordo com a Lei Complementar nº 87.996 avos, são contribuintes do ICMS apenas pessoas jurídicas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.